E aí, guerreiros do BDA, aqui é o Everton, filho mais velho do Netão. A gente está aqui na oficina, logo após o almoço. Aí chegam dois inscritos aqui, todos animados, felizes, cumprimentando todo mundo. Eles falaram que queriam dar um testemunho sobre o nosso atendimento. Fala aí, Maílson e... Genivaldo. Genivaldo. Senhores, podem vir aqui no BDA, nota 10. Você pensa no atendimento, você se sente em casa aqui. Fui recebido aqui pelo milionário e a atendente aqui. Como é o nome dela mesmo? Letícia. Letícia e o Diogo. E o Diogo também. O atendimento nota 10 aqui para nós. A recepção, você se sente totalmente em casa. É por isso que o BDA é tão grande. Porque os funcionários são iguais ao Netão. Pensa na recepção. Fala aí, Maílson. É isso aí, Netão. Cara, você tem a equipe, cara. Que atendimento bacana. Conhecemos seus filhos aqui. Rapaz, nota 10. Pessoal do canal, podem vir. BDA não é só qualidade no serviço. O atendimento é espetacular. Nós somos de Rondonópolis, viu? E aqui eu conheci o MIG. Tirei foto com o MIG. Pensam no apresentador. Falou? Um abraço para vocês. É isso aí, galera. Tirei foto com o MIG. Tirei foto com o MIG. Tchau, tchau.